Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E como nós gostamos de falar de bizarriço do mundo dos videojuegos, esse vídeo aqui é perfeito, porque nós vamos falar de pessoas que deram um jeito de jogar jogos de uma forma muito diferente do que eles estão programados para serem jogados. Essa galera aí tem uma imaginação ali um pouco fértil demais e eles tentam jogar jogos de maneiras até semi-impossíveis em muitos dos casos. Que você olha e você fala, mano, isso até parece ser fake porque é bizarro demais. Hoje iremos falar basicamente disso aqui, das formas mais bizarras e estranhas que as pessoas inventaram de jogar um jogo que elas gostam. Antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e minhas redes sociais estão passando aí embaixo, Facebook, Twitter e Instagram. E meus queridos, vem comigo para o vídeo, vambora! Bem, Doom é um dos jogos mais populares de todos os tempos e embora ele seja um jogo antigo, ele está nos nossos corações até hoje. Muita gente joga Doom até hoje, com certeza. Mas de um tempo para cá, parece que a galera ficou simplesmente fissurada em rodar Doom em qualquer tipo de dispositivo que existe. Sei lá, o dispositivo tem uma telinha? Vamos tentar rodar Doom no bagulho. E é basicamente assim que começou a se rodar Doom em diversos tipos de ferramentas que tem alguma tela. Não importa se o jogo roda preto e branco, tudo pixelado, o importante é rodar o Doom. E muitos casos aí estranhos aconteceram, como o Doom sendo rodado naquelas máquinas de sacar mesmo do banco, onde os numerozinhos são os controles do personagem, e também até numa máquina de ultrassonografia. Os caras fizeram Doom rodar na tela. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a humanidade? Porém, o mais clássico talvez seja os caras que conseguiram modificar o firmware de uma impressora da Canon. Algumas impressoras, elas têm um displayzinho, tem impressora doméstica mesmo, tem um displayzinho ali que você vê, mexe ali nas configurações. E não é que os caras conseguiram adaptar isso para rodar Doom? Bem, você está vendo aí que os gráficos não são muito bons, até porque as impressoras, infelizmente, da Epson e da Canon, não vem com uma RTX integrada para você, né? Mas, ainda assim, roda Doom de uma forma meio pixelada. Mas, é incrível como os caras, sei lá, velho, se esforçam para fazer um bagulho bizarro desse, né? E rodar ainda nas setinhas ali que a impressora da Canon tinha. É, Doom rodando nas impressoras da vida. Estou esperando agora Doom rodar nos tabagochinhos da vida, seria muito bom. Talvez uma das formas mais bizarras que inventaram para se jogar videogame era ter o seu sangue sugado enquanto você joga, tipo, literalmente mesmo, na vida real. Era um projeto que surgiu no Kickstarter, que eles adaptavam os controles ali, eu não sei se era para vibração, enfim, eu sei que quando você tomava dano num jogo, simplesmente o dispositivo ali que estava colocado nas suas veias, né? Ele sugava um pouco de sangue, então, você sentia na vida real que você perdeu o seu sangue literalmente, velho. Olha que bizarro isso. Eu, quando vi isso aqui, falei, mano, por quê, né? Tipo, qual é a ideia dos caras? O que os caras estão querendo fazer, velho? Pra que isso, né? Qual é a ideia de distribuir isso? Imagina a pessoa em casa sozinha, sem acompanhamento médico, brincando com essa parada aí. Não ia dar muito certo, né? Porém, eu descobri que o motivo por trás era até um motivo muito interessante. Que é simplesmente ajudar as pessoas, né? Incentivar as pessoas, principalmente que jogam videogames, a doar sangue. E a ideia do projeto era até fazer um campeonato de sangue, que eles chamavam, que era você colocar dois jogadores ali, se enfrentando, né? E quando eles tomarem dano, simplesmente o dispositivo ia lá e sugava um pouco de sangue deles, né? Fazendo, assim, o processo de doação. Porém, o projeto do Kickstarter foi descontinuado, foi cancelado. Eu não sei o que aconteceu realmente, se o Kickstarter deletou, ou se realmente, por mais que tinha acompanhamentos médicos, né? Poderia ter algum tipo de risco pra pessoa, porque... Quando você vai tirar sangue, você tem que ficar paradinho lá, né, meu amigo? Você se movimentando, mesmo que você não faça movimentos muito bruscos, você ainda tá se movimentando, né? Então, eu acho que não é algo muito saudável de se fazer. E eu acho que o projeto não deu muito certo. Mas a ideia por trás dele é bem interessante, velho, se você for ver. Bizarra, mas interessante. Eu só não queria jogar, tipo, Dark Souls, que você morre toda hora, ou Mortal Kombat, usando esse controle. Eu acho que talvez eu precisaria ser hospitalizado. E como eu gosto muito de Dark Souls, eu até já trouxe alguns métodos bizarros de jogar Dark Souls aqui no canal. E existem vários, muito mais do que você imagina. Existe até um usuário, que é o chamado Beersley, que ele é meio que especializado em zerar Dark Souls nessas formas bizarras. Mano, ele joga de várias formas. Seja naqueles tapetes de dança configurado pra você colocar os movimentos no jogo, seja num piano, em que ele enfrenta alguns chefes, controlando no piano, no clássico voice. Aí, é, você configura os controles pra sua voz, e isso é bem difícil, porque tem delay pra caramba, né? E ele zera também. Zera usando guitarra de Guitar Hero, usando bangos. Mano, o cara usa de todas as formas. Guitarra elétrica. O cara zera Dark Souls de todas as formas possíveis que você imaginar. Quer dizer, quase todas as formas possíveis que você imaginar. O cara é bem louco, bem arriscadão da vida aí, e bem panguado pra fazer isso, né, mano? Se o mouse era Dark Souls no teclado e mouse, que é ruim pra caramba, tem gente que reclama, né? Não dá pra jogar Dark Souls no teclado e mouse. Agora, você imagina jogar num tapete de dança, meu amigo. Eu acho que você ia ficar mais triste ainda. Outro cara muito bizarro que tenta jogar jogos de uma forma até muito avançada pra pessoas normais é o Basically Homeless. Ele tem um canal no YouTube que ele faz alguns vídeos sobre isso, e eu vou mostrar alguns interessantes pra vocês. Bem, não é preciso dizer que o cara manja bem de eletrônica e de muitos conceitos, tanto que ele faz algumas coisas que são bem bizarras de se fazer, até sozinho. O dos primeiros aqui é que ele simplesmente faz jus ao nome do canal, né, basicamente sem casa, né, em que ele pega um painel solar e configura todo um setup de um computador pra rodar ali, né, pra ligar usando apenas um painel solar. Ele faz tudo isso daí apenas pra poder jogar no seu jardim de boaça. É, muito legal, né, o cara mostra ali todas as configurações, passo a passo do que ele vai fazendo, ele monta uma cabaninha, ele vai mostrando as soldas, os fios, velho. É bem avançado o que ele faz aqui, tipo, muito louco, só pra fazer umas paradas bizarras, jogar de uma forma muito bizarra. O único problema de se jogar também no sol que ele esqueceu é que não dá pra enxergar muito bem a tela. Mas o jogo rodou, o computador ligou, velho, é o que importa. Bem, se você acha que gerar energia com o sol talvez não seja tão bizarro, até porque é algo tão natural, que tal talvez com movimentação? Melhor dizendo, movimentação de uma esteira. Pois é, durante todos os testes, tudo que ele quer fazer é o computador rodar, né, enquanto ele está andando na esteira. Ou seja, ele vai usar a energia da esteira. É o que? Energia cinética? Eu esqueci, já estudei física faz tempo. Ele usa essa energia da esteira aí pra fazer a rotação e, consequentemente, né, gerando energia, carregando baterias e, assim, fazendo rodar o que ele precisa rodar. O que talvez, sei lá, 80% dos jogadores videogame não gostassem muito dessa ideia, né? Mas que, por sinal, eu acho que isso combinaria tanto com o FIFA. Mas, enfim, ele consegue fazer, sim, rodar enquanto ele vai andando na esteira. Conforme ele vai carregando mais energia, ele pode até andar um pouco mais devagar pra dar uma descansada, né, e não passar mal. Mas se você parar pra comemorar a partida que você ganhou, é, o bagulho vai descarregar e vai apagar tudo. E, por último aqui, cara, temos o mais masterpiece que esse cara fez, que era comprar uma máquina que leia ondas cerebrais. E, sim, isso pode parecer estranho pra alguns, mas isso já existe, de fato. Inclusive, é usado com pessoas com problemas, motoras ou pessoas que, sei lá, não conseguem falar. E, usando essas ondas cerebrais, elas conseguem pensar naquilo que elas querem escrever e elas conseguem. E, basicamente, foi isso que ele fez, né? Tudo um estudo avançado da ciência para poder ajudar pessoas deficientes ali. Ele usou pra jogar Minecraft. Pois é, ele conseguiu um equipamento disso e configurou, cara. Ele usou até programação, linguagem de programação, o que é muito louco. E isso pode até revolucionar futuramente pessoas que simplesmente não têm função motora nenhuma. Isso seria muito da hora ver, né? Mas ele consegue, assim, jogar alguns trechos ali de Minecraft simplesmente usando as ondas cerebrais, pensando ali, mais ou menos, qual tecla ele quer usar, qual botão ele quer usar pra poder mover o personagem, pra poder bater num bloco. É bizarro, velho. Acho que é a forma mais bizarra que eu já vi alguém jogar videogame. Aí, né? Acho que ganha de todas as outras que eu falei aqui. Isso é, basicamente, engenharia avançadíssima, velho. É bizarro. Tá, todos os caras aqui que eu falei, eles são pica das galáxias por tentar jogar jogos dessa forma. Porém, existem pessoas que não têm escolha e não estão jogando apenas por desafios. E elas, pra mim, são muito mais mito que todos esses caras. Uma delas é o Samuka, que simplesmente ele joga usando um controle adaptado pra poder jogar com a boca. E sim, velho, se você for ver, eu vou deixar o link no canal dele na descrição. Se você for lá ver, ele simplesmente joga, edita tudo, grava os vídeos, ele tudo faz, basicamente, sozinho ali. Todo o seu canal, todo o conteúdo do seu canal, que é muito da hora, velho. Sério, eu acho isso incrível. O cara é simplesmente um exemplo de superação. Ele não tem movimento ali das partes do corpo dele. E simplesmente ele consegue usar a boca pra fazer tudo e jogar os jogos que ele gosta. Então, se quiser dar aquele apoio, segue o cara lá, porque isso é fenomenal. E o outro que nós temos aqui é o Esquerdinha Games. Esse cara, ele teve um problema no braço e ele tem apenas o movimento do braço esquerdo. Então, sim, todos os jogos que esse cara joga é usando apenas uma mão. Ele não usa controles adaptáveis como o Samuka. Ele consegue jogar em controles normais, mas apenas usando a mão esquerda, velho. O que é punk. E, tipo, não só fala assim, o cara só joga videogame com a mão esquerda. O cara joga games hardcores. Inclusive, ele platinou o Sekiro. E sim, muita gente não consegue platinar o Sekiro. Ou realmente desiste ali por causa da curva de dificuldade do jogo. E ele conseguiu, o que é fenomenal. Esses dois caras são verdadeiros mitos. Eu vou deixar as redes sociais e os canais deles aí na descrição pra vocês acompanharem. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela ação de vocês. Grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui!